Música Beleza, então vamos para o próximo, que é Financiamento Flexível, nova edição de Tordesilhas Tabes e Caravelas da Universo Simulado no cartaz Tordesilhas está comemorando 10 anos de existência E com essa comemoração, está lançando sua segunda edição E acompanhado com os diversos extras E, como nós já falamos sempre deles, eu vou dar destaque para os extras Dentre eles são Quem acompanhou, quem apoiou no primeiro dia Estará recebendo junto o suplemento Corja dos Sete Mares Regas para aventuras baseadas nas conspirações E motizas tripulações Com artes de Marco Bin Quem apoiou na primeira semana Estará recebendo o povo aquedes Metamorfos peçonhentos que são capazes de mudar de forma Removendo a própria pele Sim, parecem reptilianos Com artes de Fernanda Prado E no mesmo link também há os adicionais Pindorama, um livretto em PDF Esquito pelo gênio Jefferson Neves Com a descrição de uma região de Vera Cruz E uma aventura ponta para a cobiça da Marojada E também, cônicas da República do Café Que há nas páginas do Todezini A República do Café Surgiu como uma sátira ao nosso querido Brasil Uma tentativa desesperada do autor De transformar em fantasia toda a dor Que acomete a nossa nação Data-se de uma ilha muito parecida Com o nosso Brasil Uma crítica à nossa política atual E uma ode ao realismo fantástico brasileiro Com fortes inspirações ao Vericíssimo Rubião e Gias Gomes Uma ilha de beleza, contradição e magia Acometida por uma reição selvagem Cuso resultado pode significar Triunfo ou tagéria Inicialmente, a República do Café Será um livro em PDF Contudo, se pelo menos 30 pessoas E já temos 9 pessoas, hein Apoiarem esse livro Estará sendo enviado também a sua versão física Para os apoiadores que o garantiram E não é somente isso nele Quem apoiou nele também irá votar Sim! 3 meses após a entrega do livro Aqueles que adquiriram essa obra Terão os direitos de votar Para saber quem venceu as eleições E assim será o destino Da República do Café A eleição será feita através de um e-mail Que será enviado aos apoiadores desse livro E aí vai ter uma continuação Do livro depois Falando o que aconteceu O resultado E agora Pegar nossas considerações A começar Hagabash Vamos lá Gente, eu vou falar especificamente Da campanha de financiamento Que o Tordesilhas Iniciou esta semana Agora No Catarse Que bom Houve uma preocupação inicial O Luiz Cláudio Que é um dos O principal E um dos autores Do Tordesilhas Estava bastante preocupado E natural A gente está passando Por um período De dificuldade econômica No país E sempre há aquela preocupação Se a meta Vai ser atingida E galera Bateu O projeto Já está garantido Minimamente garantido E agora Como o Lucas Explicou ainda agora Já está se correndo Em direção As metas extras Coisas muito bacanas Tudo que o Luiz Cláudio Toca Fica maravilhoso Fica muito divertido E é claro Sempre com o apoio De uma equipe maravilhosa Que uma delas Ingrid Santana Está fazendo aniversário Hoje Deixo aqui Nossos parabéns Para ela Ingrid Tudo de bom Para você Parabéns Show de bola Então Ingrid Vocês sei Todos os outros Em volta Do Tordesilhas Mas parabéns O trabalho de vocês Vai se tornar realidade Lá lá Lucas Agora o Matheus Coitado dele Lucas Eu mesmo Bom Eu Para falar a verdade Nunca tive a oportunidade De jogar Tordesilhas Mas eu consumi Muita arte De Tordesilhas Porque Coisas de Pirata É muito bacana E Conferindo O O Financiamento Coletivo Ele está Um livro Bacaníssimo A capa dele É muito evocativa Do Do que são Do que o livro Representa mesmo Você lendo Então eu acho que A arte do projeto Já está De parabéns E Você falou Das recompensas extras Pelo que eu estou vendo O livro está quase batendo Primeira recompensa extra Então Tem bastante gente Interessada E fica aí O convite Para quem quiser Me convidar A jogar Tordesilhas Um dia Show E Lucas Já leva lá Para o Luiz Cláudio Viu Sim 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 Inclusive A gente sempre Está procurando Jogadores Para o nosso motim Para a nossa aventura É motim contra o narrador Hã? É motim contra o narrador É motim contra o narrador Nossa Cara O Sensei Sofre com a gente Dos coisas Cara Alguém colocou Já shaquinado Alguém já colocou Godzilla Serote Passou O King Kong Tomate de assassinos E assim vai Cara Assim tipo Ele vai pegando E ele vai dando corda Para o Malcaviano Então ponto Inclusive Só para Antes de passar Para a próxima pauta Mas o Haga Falou aqui Bateu em Menos de 48 horas Gente Já tinha Batido Praticamente Nas 24 horas Contando com Contando com os boletos Só cai Contando Contando Não contando Com os boletos Em menos de 40 horas Bateu E na verdade A primeira meta É esta Que é uma aventura Feita pelo Fábio Cardoso Que é um dos nossos Motineiros Amotinados Já bateu também Praticamente Então cara É ótimo Isso daqui Bem